Tchau 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 Eu vou mandar um papo reto, mano, sem perder a linha Se liga no meu papo, aqui é banca maldita Vai pra lá mais, mais pra cá Mais pra cá Aqui é banca maldita, pode crer sorrisco lá Tô mandando papo, aqui é bem Demordou o que é mais quinta Quem é moleque piranha, o meu pau vai me upar Se liga nessa ideia que eu mando para ti Pau no cu dos prostitutos, vem aqui mamar pra mim Se liga nesse meu papo que eu vou falar pra tu Aqui é banca maldita e pau no cu dos prostitutos Se liga no meu papo que eu vou falar Porque o barato é louco, tá ligado é noite que tá Se liga nessa minha letra porque o bagulho é louco Quem é mulher piranha quer chupar meu pau de novo Se liga nessa ideia que eu mando para ti Quem é mulher piranha vem mamar, vem catar Se liga nessa ideia que eu vou falar pra ti Aqui é o papo e risco, laxão não pode rir Se liga nessa ideia, manda aqui é pra guitar Porque o bagulho é louco, aqui é solto e tem bolita Se liga nesse meu papo que eu não vou falar de novo Quem é que é o instituto, vem lá mamar e louco no cu dos Se liga nessa ideia que eu vou falar pra ti Quem é mulher piranha tá querendo dar pra mim Pode crer, é arrombado, olha aqui na minha cara Se liga nesse meu papo que eu vou falar de novo Lançando essa granada Se liga nessa ideia que eu vou te dizer Se eu tiver na rua é melhor você correr Se liga nessa ideia que eu vou falar de novo Aqui é o papo e risco, laxão não pode rir Se liga na parada que eu vou te falar de novo Aqui é branca maldita que eu vou te dizer Pode vir nessa ideia, mano, me falo pra ti Quem é do seu de tudo, pode vir, manda pra mim Que o barato é louco, mano, aqui não tem carro Quem é moleque, né, quer amar no emprego E diga nessa galera, se diga no que eu te digo Quem é você maldita, o moleque tá comigo Que o barato é louco, eu moro, ela que tá Tipo colombiano, que estilo baguida, baguida, baguida O estilo baguida, baguida, baguida Se diga aí no que eu falo, se diga no que eu te digo Quem quer dançar maldita, quem não quer brincar comigo Se diga nessa ideia, eu vou na parte Quem é do seu de tudo, tem a camama pra mim Pode vir nessa ideia, porque o barato é louco Vai mais pra lá, fica pra lá Eu quero ver no seu, porque a isso mesmo Eu quero ver no seu, tipo colombiano E vestido baguida, é nóis que tá, nóis que tá Quero ver no seu, porque a isso mesmo É nóis que tá, nóis que tá Quero ver no seu, porque a isso mesmo É nóis que tá, nóis que tá Tipo, de ilha, nóis que tá, nóis que tá